Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos que estão presentes aqui na segunda parte do primeiro dia do Space Habitat Event. Estou aqui juntamente com a Sara Campos, somos estudantes da UFRN e pesquisadores do Habitat e Marte e hoje à tarde agora vamos estar apresentando sobre o tema das tendências tecnológicas para auxiliar a agricultura em ambientes extremos. Vale salientar que essa é uma pesquisa que a gente está propondo a partir do que a gente vem trabalhando juntamente ao professor Júlio na Habitat e Marte. O Habitat e Marte é localizado em um ambiente extremo, que é o semiárido brasileiro e a ideia da perspectiva espacial que também a gente vai estar trazendo ao longo da apresentação. Então, Abra agora, deixa eu passar a se apresentar também e está iniciando a apresentação. Olá, boa tarde, meu nome é Sara Campos, sou estudante da UFRN do Instituto de Ciências e Tecnologias e desenvolvo pesquisas com o Davi no Habitat e Marte sobre a produção de alimentos. Inicialmente, eu gostaria de pontuar uma das variáveis que particularmente serve como incentivo para as pesquisas relacionadas às novas tecnologias que possam auxiliar na produção de alimentos. Essa variável se trata da projeção populacional mundial. De acordo com esse gráfico, que mostra os três cenários de projeção populacional no mundo, de 2020 a 2100, é perceptível que é uma projeção bastante abundante. E, em contrapartida a isso, temos que a produção de alimentos, ela pode, se a demanda por alimentos continuar a crescer dessa forma, de acordo com a projeção populacional, não vai ser possível suprir todas as necessidades. De acordo com os dados da FAO, como tem a citação abaixo, se a demanda por alimentos continuar crescendo conforme projetado, em 2050 precisaremos de 120% a mais de água, 42% a mais de terras agrícolas, perderemos 14% mais florestas e produziremos 77% mais emissoras de graça de defesa estúpida. Então, tendo isso em vista, ter opções que possam resolver determinadas problemáticas, como, por exemplo, relacionadas à sustentabilidade, seria algo bastante interessante e promissor. Também vale destacar os efeitos, não só da demanda por alimentos, crescimento populacional, mas também os efeitos da mudança climática sobre as terras, sobre o ambiente como um todo, a questão da insegurança alimentar, que mesmo com a grande produção de alimentos, a agricultura extensiva ainda não tem uma matéria-prima orgânica, de base orgânica, então ainda tem muito químico envolvido no processo de cultivo, e também junta tudo isso na crescima da escassez por alimentos seguros. E aí já podemos entrar nas questões da agricultura em ambientes extremos. A agricultura em ambientes extremos é algo extremamente difícil, nós do Habitat de Mato podemos perceber isso no decorrer das pesquisas. aqui eu retirei um trecho de um artigo que eu vi sobre a utilização de terra do deserto para transformar em solos fãs. No Habitat de Mato desenvolvemos meio que um sistema de estudo híbrido, onde podemos aplicar tanto em ambientes comuns, favoráveis, quanto em ambientes extremos. As pesquisas relacionadas a sensores, tecnologias que possam promover sustentabilidade e promover os cultivos nesses ambientes, elas se mostram muito importantes para o aumento, a expansão de produtividade em diversos ambientes. Dessa forma, não aumenta só as possibilidades para as pessoas, não só de cultivo, de alimento, como também de trabalho, e também aumenta as produções, porque se torna mais acessível e tem mais lugares para poder produzir. Bom, dando continuidade à abrangência dos ambientes extremos do nosso planeta, eu trago não só a ideia de que o ambiente extremo vai ser, como a Sara falou, como a gente tem o semiárido, a gente tem várias regiões desérticas ao redor do mundo, e isso acaba dificultando a possibilidade de cultivo de alimentos, principalmente, mas também uma abrangência aí até para as regiões mais frias, regiões árticas, o exemplo aí que eu trago é da estufa Eden ISS, da estação Neomayer, lá no Ártico, e ela é destinada exatamente para proporcionar um ambiente de cultivo, como vocês podem ver nessa imagem aí, um ambiente de cultivo, de hortaliças, e está simulando o cultivo de alimentos em uma estação espacial, uma futura estação espacial, mas proporcionando que isso esteja acontecendo em um ambiente extremo, como é o caso do Ártico, que é muito difícil devido às temperaturas baixas, muito baixas, acredito que não tem, são zero viabilidades de estar sendo cultivado em um ambiente como esse, né, então, esses ambientes, essas estufas, essas soluções que acabam aparecendo para o cultivo de alimentos em ambientes extremos, acaba sendo uma solução também para estudar a presença humana, sustentada em um espaço sustentável, autossuficiente, né, a ideia de produzir o próprio alimento, mas também não só para o espaço, mas também para aqui na Terra, proporcionar que regiões, comunidades que vivem em regiões como essas, que a Sara destacou, possam estar cultivando alimentos e possam estar assegurando o alimento de cada dia, né. Bom, e assim, a partir desses estudos, começam a surgir, né, e serem desenvolvidas novas tecnologias e novos processos para manter o controle ambiental, né, da, de uma, como a gente está tratando aí de um ambiente extremo, não é possível estar tendo contato externo, então, a gente começa a fazer um, um tipo, uma chamada de cultivo indoor, né, e a surgimento de estufas e sistemas de produção de alimentos fechados, né, Então, com isso, se torna possível, a partir do momento que você está em um ambiente fechado, se torna possível e factível o gerenciamento dos resíduos e dos recursos, né, também, fornecimento de água, oxigênio, a gestão dos alimentos, né, a logística de alimentos, do que está sendo produzido, a sistematização, né, então, isso, né, vem na perspectiva do estudo espacial para manter os astronautas saudáveis, né, e, como eu falei também, se for aplicado, sendo aplicado aqui na terra, mostra, se torna uma solução aí para evitar a insegurança alimentar, né. Aqui a gente entra na Agricultura 4.0 e gostaria de destacar alguns benefícios da adoção de tecnologias na agricultura. Facilita a comunicação entre produtor, operadores, administradores, etc., com os celulares e ferramentas de internet, diminui o custo de acessar serviços seguros e crédito, por exemplo, informações como o Dermaca ou tecnologia tecnológica, reduz risco de percas em eventos climáticos, pragas, desastres, também tem um monitoramento de informações acessíveis. Então, aí, eu destaco bastante a questão do uso de tecnologias e como eles podem auxiliar. Nesse trecho, aí entra bastante a questão do monitoramento remoto, por exemplo. Você tem um motivo em determinado local e pode fazer o monitoramento dele de outras partes do mundo ou de um estado por exemplo, um projeto que eu desenvolvi que ele realiza o monitoramento de fazendas. Então, você pode estar em uma cidade realizando o monitoramento de forma remota e fazendo possíveis correções. Isso se torna algo de uma aplicação incrível porque você diminui diversas margens de erro e como percas de recursos hídricos, por exemplo, e isso já promove bastante a sustentabilidade. e a melhoria na qualidade do alimento que aí já entra em toda a questão que o Davi falou sobre a segurança alimentar, por exemplo. A produção de qualidade através do controle rigoroso do ambiente de cultivo para fábricas de plantas de estufa pode alcançar por meio dessa agricultura interna. Elabora a indústria agrícola, seja a parte vital da sociedade que fornece alimento para as pessoas. Muitos agricultores enfrentam desafios para operar o negócio lucrativo devido às dificuldades em fazer as previsões claras. Então, aí já entra essa questão de que as tecnologias elas nos ajudam a ter um melhor, como eu chamo, campo de visão sobre tudo. Sobre as previsões, por exemplo, a medição a partir dos parâmetros a partir dos sensores dos parâmetros de diversos campos como, por exemplo, solo, agrícola ou qualidade da água quando se trata da aquaponia e são coisas que podem ajudar a se ter previsão e isso já diminui tudo relacionado à perda de cultivos que pode ser extremamente prejudicial financeiramente falando e também já diminui problemáticas relacionadas à qualidade do alimento. Por exemplo, quando se trata de um sistema apatônico erros relacionados à medição de parâmetros podem comprometer fortemente a qualidade do alimento a longo prazo. Então, toda essa questão de censureamento para você ter uma melhor noção do que está acontecendo dentro do seu cultivo é algo muito importante e interessante que além de poderem ser tecnologias desenvolvidas com baixo custo elas podem se mostrar extremamente eficazes não só para financeiramente como em questões de sustentabilidade. A continuidade ao que a Sara vem falando das perspectivas tecnológicas focadas para a agricultura acabou sendo difundido esse termo agricultura em ambiente controlado C&A e a ideia desses ambientes de cultivo controlados é proporcionar um local uma área onde as tecnologias possibilitam manipular o ambiente onde as plantas estão sendo cultivadas e assim permitir uma interação entre as plantas o operador o agricultor e o ambiente então tudo isso visando otimizar cada vez mais os processos envolvidos durante o desenvolvimento dessas plantas e também algumas outras perspectivas nesse tipo de tecnologia é o aproveitamento de espaços de cultivo a área útil a eficiência do volume da área de cultivo e também está sendo cultivado em ecossistemas artificiais e autônomos então a gente pode citar aqui drones robôs sensores e várias outras soluções que possam esteiras robóticas e várias outras soluções que possam estar auxiliando nesse cultivo de alimentos e com isso entra uma perspectiva que eu vim falar que eu tinha falado da agricultura indó mas não só isso a gente a partir do momento que foi apresentado pela sala nas considerações iniciais a terra vai sendo desgastada então onde é que vai ser cultivado então a ideia é que hoje em dia esteja sendo traga a agricultura para mais próximo da nossa realidade nas grandes cidades e entra essa ideia das fazendas verticais ou seja está cultivando para cima não para os lados e aí eu trago dois exemplos para vocês terem só uma ideia a imagem da esquerda é só um como é que eu posso dizer um mecanismo de cultivo vertical que seria uma torre de cultivo basicamente e eu trago essa outra solução que vem sendo desenvolvida por um professor da universidade do Arizona que é do centro de agricultura e ambiente controlado ele pesquisa exatamente sobre esse cultivo vertical então ele desenvolveu essa ideia de caixas de cultivo e assim a ideia é que essas caixas de cultivo seriam cada área dessa seria uma estufa específica que é estar cultivando um alimento específico então são módulos desacoplados são caixas modulares que ele vai estar sendo integrado nos edifícios e cada vez mais trazendo essa ideia do cultivo de alimentos na cidade em cidades posso citar dar um exemplo do Japão que produz é muito forte no cultivo de hortaliças mas o Japão não tem uma extensão territorial tão grande então o que proporcionou isso a eles foi exatamente essas soluções do cultivo de alimentos em estruturas verticais isso tudo visando como eu falei a otimizar a produtividade e a gestão do ambiente agrícola então as tecnologias elas vão estar alciando dando suporte no cultivo de alimentos nessas áreas nesses ambientes então a ideia é visar cada vez mais a redução de desperdícios e também os custos e com isso proporcionar mais retorno a partir do momento que isso é otimizado então reduzir os inputs posso dizer assim e aumentar com menos inputs ter mais outputs então a ideia basicamente é essa e trazendo também a tecnologia que vem sendo bastante difundida principalmente posso dizer na área espacial mas não só na área espacial em diversas outras áreas que é a inteligência artificial e o aprendizado em máquina que ambos são recursos computacionais que permitem que eles permitem a conexão máquina a máquina e a máquina operador e isso daí vai proporcionar geração de relatórios análises e também a parte do gerenciamento e alertas operacionais então como vocês podem ver nessa imagem uma ideia assim do que seria essa comunicação máquina a máquina e a gente teria os sensores no local na estrutura como vocês podem ver sensores de temperatura umidade do solo até que foi apresentado de manhã pela Edel então assim algumas soluções voltadas para o cultivo de alimentos isso daí tudo vai estar conectado a sistemas de controle microcontroladores computadores e por aí vai sistemas elétricos e vai permitir vai ter a possibilidade do gerenciamento remoto e com esse gerenciamento remoto esses dados coletados pelos sensores e dos equipamentos eles vão estar sendo enviados para o servidor e tudo isso vai estar gerando diversos dados e com esse banco de dados bem como é que eu posso dizer um banco de dados bem abrangente com realmente várias dados várias situações vai ser possível realizar análises melhores mais eficazes com o uso de algoritmos de machine learning e inteligência artificial então a ideia também na parte dos equipamentos é estar proporcionando ajustes automáticos visando a eficiência energética como foi falado a otimização a produtividade otimização do trabalho então a partir do momento que a gente tem máquinas auxiliando na produção de alimentos vai diminuir a mão de obra o tempo gasto na mão de obra da agricultura só uma consideração quando se trata de agricultura 4.0 eu associo também muito as questões relacionadas à visão computacional por exemplo a utilização de drones para auxiliar nas atividades agrícolas ou serem equipamentos com um campo de visão muito desenvolvido e poderem ajudar justamente nessa questão de diminuir o tempo e proporcionar medidas de correção porque por exemplo a partir do momento que você usa drones para fazer análises macroscópicas por exemplo de determinados cultivos você já diminui muito o tempo do que você teria que fazer manualmente e isso já ajuda você a ter diminuído o tempo dessas análises e todas as questões mais burocráticas consegue ter um maior cultivo um maior tempo para fazer as produções cultivas de uma forma segura então eu trago aqui a perspectiva da estufa do biohabitat a estufa do biohabitat a estufa do habitat de Marte só para vocês terem uma ideia de duas tecnologias que estão a bordo do sistema a ideia da automação então eu e a Sarah a gente está trabalhando em conjunto para estar desenvolvendo um sistema de controle e monitoramento uma unidade de controle e monitoramento para estufa e lá já tem a operação a aquaponia dois sistemas de aquaponia o GRUBED e o Deepwater Culture ou DWC e a ideia da aquaponia é ser um sistema de reciculação que vai estar economizando cada vez mais água em torno de um valor de 90% e podendo alcançar até valores mais altos de economia de água e vai estar proporcionando um retorno a partir dos inputs que é a ração dos peixes vai estar produzindo matéria orgânica em excesso que isso daí vai nutrir as plantas e vai estar gerando os produtos que no caso é o filé de peixe lá na cidade de Marte que vai atilata e também as plantas do sistema e eu trago também uma visão geral do artigo que foi apresentado no International Astronautical Congress da área espacial esse ano o artigo elaborado por mim pelo professor Júlio é muito importante trazer o que já está sendo feito então mostrar que tudo isso que a gente está apresentando é uma solução que já vem sendo implementada e que serve não só para ir para a terra mas para o espaço então nesse paper a gente discute a parte da agricultura inteligente como aplicação para segurar a produção de alimentos de forma sustentável em sistemas de reciculação os sistemas de ciclo fechado eu trouxe essas duas imagens só para fazer um comparativo a esquerda estufa o biohabitat e a direita o Mazuna Greenhouse que é também uma estufa da Universidade do Arizona desse centro de agricultura controlada e ambiente controlado e ambos os sistemas como vocês podem ver são sistemas fechados no habitat de Marte a agroponia no Arizona eles utilizam a hidroponia mas são sistemas bem semelhantes e com um propósito igual de estar sendo estudado como seria esse cultivo de alimentos no espaço então os resultados desse paper que a gente teve foi relacionado a construção de estufas os protocolos de rotina de cultivo no espaço também práticas de reciclagem e processamento de alimentos aqui são algumas relações que essas produções essas pesquisas tem com os ODS da agenda 2030 os objetivos de esconderabilidade se relacionam com todos mas gostaria de salientar o 15 que se trata do que se trata da degradação ambiental que são sistemas que possam possibilitar sustentabilidade isso que promovem a sustentabilidade e diminui a degradação ambiental e o 8 que se trata de sustentabilidade econômica então eu acho que são coisas que juntas que andando em conjunto podem proporcionar uma produção de qualidade com sustentabilidade e de fácil acesso e eu gostaria de complementar também o 13 que eu gosto muito de frisar sobre ele que é o combate às alterações climáticas eu venho durante as missões virtuais eu venho trazendo essa ideia bastante consolidada de que a gente a gente meio que já já passamos da fase de ser sustentável os recursos já estão se esgotando as espécies já estão morrendo então a gente precisa ser regenerativo precisamos ser cada vez mais regenerativos e essas tecnologias elas surgem como uma forma de estar auxiliando esses processos a questão do cultivo de alimentos que é o que a gente trouxe aqui mas que mostrando que o espaço ele serve como uma ferramenta para proporcionar soluções inovações que vão estar auxiliando na regeneração do nosso ambiente do nosso planeta e é isso essas são nossas referências agradeço bastante a atenção de vocês esse aqui é o meu contato e o de Sara e muito obrigado pela atenção e o meu Obrigado.